Aliás, gente, sobre Santos, tá muita coisa e ao mesmo tempo nada. Então, teve notícia hoje, só pra dar um ampaçã, como diz o Felipe, no noticiário Santos, porque assim, não estará presente na sala. Se você está esperando coisa de Santos, não vai ter, por quê? O Santos não anunciou o seu técnico. Tem gente que fala que o Luiz Castro melou, tem gente que fala que o Santos vai esperar. Ninguém sabe. E aí, quando a gente tiver uma certeza de que ele não vem, aí o Marcelo Teixeira me segura que eu tenho vídeo endereçado pra ele. Mas, por enquanto, eu vou esperar, não vou ser precoce, entendeu? Não vou ser precoce de criticar o cara sem saber que, de repente, o cara me aparece aí no CT e aí fica feio pra mim. Então, vamos esperar. Esse é o primeiro ponto. Então, técnico, a gente não sabe. Hoje saiu notícia, a assessoria do Santos disse que o Santos se reuniu mais uma vez com a W Torre e fizeram vários avanços para a reforma da Vila Belmiro e que não sei o quê. Teve apurações, é bem verdade, nesse sentido. Mas, fato é, documento não tem nada assinado além do memorando de intenções e a minha apuração mantém-se a mesma. Marcelo Teixeira não tem intenção de fazer o estádio do Santos junto à W Torre e deve esperar o memorando de intenções acabar o prazo final, que é dia 27 de setembro de 2025. Essa data foi dada com absoluta exclusividade por mim aqui pelo Futeboteco. Ninguém tinha essa informação na mídia, ninguém deu isso. Dia 27 de setembro de 2025, o Santos está livre da W Torre, entre aspas. O Santos não vai precisar mais acertar com a W Torre porque o Santos assinou em 27 de setembro de 2023 na gestão Rueda, um memorando de intenções que lhe cabia exclusividade na construção do estádio com a construtora. Só que... E tem multa, tá? Se o Santos resolver fazer de uma outra forma. Eu não estou dizendo que o estádio não vai acontecer, eu não estou dizendo que as arestas não vão ser aparadas, eu estou dizendo que a intenção do Marcelo Teixeira não é... Não é... E eu mantenho fazer um estádio junto à W Torre. E o que eu falei pra vocês, mais uma vez, se aplica. Quantas vezes o Santos soltou um nota oficial dizendo que tinha avançado? E quantas vezes vocês vão acreditar na versão oficial do clube? Não aconteceu nada, não se tirou um tijolo da Vila Belmiro. Pelo contrário, a gente não tem informação até agora com relação ao orçamento do Santos pra 2025. Vai constar, W Torre, sabe por quê, gente? Tem 100 pessoas que trabalham na Vila todos os dias. Se a Vila Belmiro for demolida pra construir um novo estádio, essas pessoas vão ter que ser realocadas. Isso logo vai custar, vai gerar um custo. Isso vai ter que ser colocado no orçamento. Isso vai estar no orçamento? Essa é uma dúvida. E outra, o Santos fechou um contrato com uma empresa, já falei aqui, até dia 30 de junho de 2025, pra ter três shows ao longo de 2025 na Vila Belmiro. Quem que fecha um contrato com uma empresa pra ter show no seu estádio se o estádio vai cair? Ainda que o contrato, eu trouxe aqui também com exclusividade, tem uma cláusula de... de quebra caso a Vila vá ao chão. Se a Vila for ao chão, o contrato é automaticamente rasgado. Mas assim, assinar... Só de você assinar um contrato com uma empresa, que pra fazer um show precisa se preparar antes. Se a empresa contrata um show pra abril e a Vila Belmiro cai, como é que faz? Você vai acabar com o show? Você vai acabar com toda a logística, quem comprou o ingresso, etc e tal? Não é assim. Então, me parece que até junho a Vila Belmiro ninguém mexe nela. Ninguém mexe. E falaram que ia ser ano passado, falaram que ia ser ano retrasado. Ninguém tirou um tijolo da Vila Belmiro. E continua essa ladainha do Santos falando que avançou, avançou. A gente repercutiu aqui. Eu e o Felipe caímos no conto do vigário quando o Marcelo Teixeira apareceu aqui dizendo que tinha avançado, mostrando estudos e que não sei o quê. Aconteceu o quê desde então? Nada. Nada. Absolutamente nada. E assim, eu digo nada em termos de contrato. Porque se existe um contrato assinado, existe um contrato. Você vai ter que ser respeitado. Mas até agora não existe contrato. Existe um MOU, que é um memorando de intenções, que tem validade. Então, assim, muita calma nessa hora. Não tem novidade do Santos com relação à arena. Não tem novidade com relação a jogador. Nem saída, nem chegada. Neymar, o assunto morreu. Juliano, pediu para sair. Cadê? Cadê? Que o contrato foi rescindido, que o acordo foi A, B, C ou D. E outra, tá? Outra bonitinha para vocês aqui, que o Henrique Farinha deu lá no blog Sou Santista, com exclusividade também, apuração dele. O Galo tá mais forte do que nunca. Sabe por quê? Porque esse diretor que o Santos contratou, que trabalhava no Curitiba, me fugiu o nome dele aqui, para ser gerente de futebol ano que vem, é um cara que foi contratado a pedido do Galo. Então, o Galo não só enfraqueceu, como ele está ainda mais forte nos bastidores da Vila Belmiro, contratando um gerente de futebol. Sabe por quê? Porque sabe como foi descoberto isso? Esse cara já trabalhou com o Galo, tanto na Seleção Brasileira, como no Atlético Mineiro. Além de tudo, o Galo pede a contratação de um profissional, e esse profissional não passa pelo crivo de ser avaliado pelo clube, mas sim pela indicação do Galo. Se o cara me traz o amiguinho dele, eu não estou dizendo que esse profissional é ruim, não o conheço, mas se o cara traz o amiguinho dele para trabalhar no Santos, isso significa que o Galo está mais prestigiado do que nunca. Então, assim, até agora, nada de Luiz Castro, nada de Arena, nada de Neymar, mas muito Galo no rabo de todo mundo, de todo Santista. A gente tem que enfiar o Galo no nosso rabo. É isso. Hoje o Galo, a gente tem que enfiar o galo no nosso cu. É isso que o Marcelo Teixeira quer fazer, enfiar o Galo no cu de todo Santista. É isso que ele quer fazer. Esse é o presidente do Santos, então eu não vou falar de porra nenhuma de Santos nessa live. Que eu estou por aqui, de Marcelo Teixeira, de Santos, que não tem notícia nenhuma. Nada. É só lixo atrás de lixo. Entendeu? Não nada, cara. Então, assim, cara, não tem Santos nessa live. Toma calmo. Não tem Santos. Você entendeu? Calmo. Não, não dá, cara. Quando vem assunto Galo na minha cabeça, eu já quero destruir a minha casa, quero quebrar a janela, quero me jogar do quinto andar, cara. Porque não dá, cara. Não dá. Tranquilo, pô. Não dá. Não dá. Chega de Santos nessa live, chega de... E se o Luiz Castro, se o Santos não contratar o Luiz Castro, o Marcelo Teixeira tivesse se colocado nesse papelão ridículo, que não é ele que passa o papelão, o Marcelo Teixeira passar por papelão, eu quero que se dane. Agora, ele colocar o Santos Futebol Clube num papelão mundialmente falando, dizendo que está quase fechado, bonito, com um técnico, ele toma um pé na bunda, aí ele vai ouvir, irmão. Aí ele vai ouvir. Aí ele vai mandar, quem sabe, um novo pedido de explicações extrajudicial para mim. Só me aguarde. Só me aguarde.